Essa nova Revolução Industrial seria quase baseada em uma destruição tecnológica. A tecnologia está avançando com uma rapidez muito grande. E eu, usando da minha memória, que é o que mais faço nesses últimos tempos, eu li um texto do Humberto Eco, no qual ele fala exatamente que o Nova Iorque tem um pane tecnológico. E o que acontece tendo um pane tecnológico? Toda cidade fica sitiada, não há comunicação. E essa falta de comunicação faz com que você tenha um retorno. Então, seria uma volta à Idade Média. Essa volta à Idade Média começa toda uma relação, de novo, com as revoluções, lógico, com as revoluções industriais que o tempo nos leva. Então, essa nova Revolução Industrial seria quase uma volta ao artesanato. Ela é uma crítica política aos dias que nós estamos vivendo. O tempo está em tudo, inclusive, quando você fala em tempo, é o meu tempo. Eu tenho um tempo... Hoje estou com um tempo diferente do que era o meu tempo. O meu tempo mudou. Tenho muito mais tempo para ter tempo. É muito curioso isso. Hoje tenho todo o tempo que eu quero. Então, a leitura, a música, o cinema, são coisas muito importantes para mim hoje. Onde eu passo a maior parte do meu tempo. A fita métrica, por exemplo, tem uma questão também, um elemento quase que hoje não é mais usado porque ela foi substituída pela tecnologia também. A fita métrica quase não é usada. São só os antigos alfaiates ou antigos costureiros que usam a fita métrica ainda. Hoje é tudo feito por computador, o molde. O molde não existe mais. Quanto à música, ela é muito importante, né? Mas também eu coloquei como inacabada, né? O piano produz a sinfonia, mas a sinfonia é inacabada. Esse tempo também existe nisso. Ela não termina. A sinfonia é cortada. Ela é inacabada. Ela não vai até o fim. Ela significa uma maneira diferente de, não de conceituar, não de conceituar, mas uma maneira diferente de trabalhar. Ela é quase uma exposição no qual eu não fiz nada. A atividade de 60 anos, 50, 40, 30 anos atrás, se modificaram totalmente, né? Hoje é apenas projeto, né? Ela vem através muito mais da memória do que do trabalho em si, do fazer. Apenas no uso da memória e dos novos elementos que me cercam, que é o que eu te falei, que é o livro, é a televisão, lógico, é o cinema e a música. E o meu tempo livre, né? Eu sou uma pessoa que curto muito mais a solidão do que a socialização. Eu quero provocar o olhar. Você, ao olhar algo, ao olhar um trabalho meu, você vai recordar, muitas vezes, aonde você já se encontrou com os elementos que eu uso, que são elementos dos mais diversos, elementos da... elementos populares, né? Lendários, imaginários, vindo de lendas, ou vindo, inclusive, da Disney, ou religiosos. Quer dizer, é uma mistura de todos esses elementos, né? E que... eles são banalizados, né? Não tem um olhar... eles... de repente, você lidando com eles da maneira como eu lido, você coloca a pessoa para frente quase... é... Olha, tenha uma consciência sobre isso. Não é engraçado. Olha o que está em tua volta. Perceba as coisas. Eu acho que perceber, olhar, é muito mais... é mais importante do que o sorriso. Perceba as coisas. 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 Legenda Adriana Zanotto